3, 4, 5... Pararapapá, pararapau Pararapapá Pararapapá, parapapapá Pararapapau Outro mundo rosa Vamos falar do câncer de mama Que você macho pode ajudar a sua bichinha Asse alto, examinar, pode ser no banho Ou então quando for na morra, deixa de vencer Se quiser um beijo pra você É bem fácil, vai lá no espelho e levanta com a mama Se nota que tem algo estranho, prontamente reclama Não custa nada, não dói, não reclama É por seu bem, a gente cuida de quem ama Ah, procura o gineco Vai lá e faz seu exame médico É bem fácil, vai lá no espelho e levanta com a mama É isso aí galera, depois de toda brincadeira Batendo perna, conscientizando a galera Mulherada Se você é uma sua mulher, cuida Da sua mãe, da sua filha, da sua mulher, da sua namorada Batendo perna, cuidando da gente Cuidando de todo mundo Batendo perna no futuro rosa Batendo perna, cuidando da gente 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 Obrigado.